E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera mais um testezinho pra vocês Dessa vez a gente vai usar esse jato aqui, se liga nesse jato, que louco mano, esse jato é um CR-71A Blackbird mano Considerado aí o jato mais rápido do mundo, ele tem uma velocidade considerável aqui no jogo, chega a 500km por hora, é muito da hora ele E o que a gente vai fazer galera com ele? Vamos colocar ele lado a lado do Flash mano, sim o Flash, vocês já viram várias vezes aqui no canal Flash E a gente vai saber hoje se esse jato aqui, ele é mais rápido que o Flash ou o Flash é mais rápido que ele Eu vou dar um rolezinho aqui pra vocês verem, que o bagulho é doido, pode ver que a velocidade tá ali do lado Ó, vou recolher aqui o bagulho, vou subir, ele é muito rápido, já tá com 400 e lá vai cacetada ali Olha só que louco, ah mano, a parte de cima ficou aberta, que loucura, deixa eu olhar aqui Aí, fechou, tava aberto, ó, se você dar um rasante aqui ó, 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 se liga 500, ó, 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 se liga, 500 vai pegar 600km por hora se bobear Mano, não tem um veículo no GTA V que chega a isso, a isso cara, não existe, não existe no jogo Então é isso aí, vocês já viram aí que o bagulho é doido, o jato é lindo, duas turbinas ali E, sei lá, pesquisa aí sobre o jato, eu gosto de pesquisar essas coisas Eu vou me colocar ele então lado a lado do Flash pra ver qual é o mais rápido, beleza? Então bora lá galera, o Flash já tá aqui boladão na velocidade O único problema de botar o NPC pra dirigir o jato é que ele não vai recolher o trem de pouso Mas beleza, o jato tá configurado pra pegar uns 570, 590km por hora Então vamos lá, vamos colocar os dois aqui pra correr Deixar ele aí um pouquinho pra andar um pouquinho Ó Ó, ele tá Aqui ele dá aquela congelada no tempo Mas essa velocidade aqui ele já Ele não congela, mano Eu dei uma segurada ali no jato Mas sem querer querendo É pelo jeito, né? Pelo jeito Vamos ver se a gente consegue olhar aqui pra trás Nossa, o jato tá muito atrás Que isso? Nossa, deu tempo até de parar aqui, cara Caralho, o bagulho é muito rápido, cara Vou colocar essa câmera aqui Ixi, mano, ele tá chegando Já tô ouvindo barulho, hein? É, não deu não, hein? Não deu pro jato não, ó Chegamos aqui, ó Nossa, mano Cadê o jato? Ué Nossa, agora que ele tá chegando Olha aí Que isso, mano 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 É, galera Deu até tempo de parar ali, tá ligado? Ele tá configurado em 590 km por hora Quando você configura assim, ele pega essa velocidade no jogo E como vocês viram no início aí O jato tem muita velocidade, muita mesmo Mas não tem como pegar o flash não, cara Inclusive, galera, se vocês quiserem ver aí no canal Eu já fiz o teste se o flash era mais rápido que uma bala de sniper E um RPG Só você olhar aí no canal Que tem o... Que tem o vídeo Dá uma olhadinha lá que tá bem legal É, eu não vou fazer de novo Porque você viu que o flash é um milhão de vezes mais rápido Você observa aí no editor da Rockstar Que você não tem muita noção quando você tá controlando ele Mas depois que você vê o vídeo É um estralo, mano Ele já tá lá na frente Mas... Foi legal Achei bacana E o negócio é o seguinte Se vocês quiserem ver mais testes aí com esse jato aí, galera Com algum carro Tem a Bugatti Não sei se vocês lembram A Bugatti aí Que chega a pegar 435 km por hora Bom, bolo uma ideia aí Quem sabe a gente traz um vídeo Novamente com esse jato aqui disputando Talvez até com... Com os jatos aqui do jogo Provavelmente ele vai perder Ou talvez a gente faz um cabo de guerra Tentando colocar 3 supers pra segurar ele O que vocês acham? Deixa nos comentários Se gostou então Clica no gostei Se são os favoritos Se inscreve no canal Obrigado pela moral E até a próxima E falou Lô